Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão Esse duvido Vá por no chão Esse é o que é Babo no chico Esse é o que é Babo no chico Babo no chico Esse drop tá foda Bora deixar rolar Babo no chão Babo no chão vai desvessar Babo no chão Babo no chão vai desvessar Babo no chão Babo no chão vai desvessar Babo no chão Esse drop vai desvessar Babo no chão Esse trompeta afunda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, esse doido Acredlo. Acredlo. Eu sempre tomei Elvindrop ta fooda Bora deixa rolar Vá por no chão Vá por no chão Vai desemesar Vá por no chão Vá por no chão Vai desemesar Vá por no chão Vá por no chão Vai desemdar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixa rolar Bacu no chão, bacu no chão vai deslizar Bacu no chão, bacu no chão vai deslizar Bacu no chão Esse drop tá foda, bacu no chão Esse drop tá foda, bora deixa rolar Bacu no chão, bacu no chão vai deslizar 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 F-Drop ta funda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão vai desrezar Vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão vai desrezar E se trope, tá furta Bora, deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão Esse duvido Vá por no chão Esse duvido Bato no chão Eu fico muito Bato no chão Eu fico muito afunda Bora deixa rolar Bato no chão Bato no chão Vai desrezar Bato no chão Apa no chão Vai desrezar Bato no chão Apa no chão Vai desrezar Bato no chão E eu fico muito Bato no chão E eu fico muito Esse drop tá foda Bora deixa rolar Vacu no chão, vacu no chão vai desessar Vacu no chão Eu sinto que Vacu no chão Esse trompeta afunda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o que é Babas noche Esse é o que é Babas noche Esse é o que é Babas noche Babas noche Esse drop tá foda Bora deixar rolar Babas noche 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 Esse drop é ta foda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão Esse do bicho Vá por no chão E se duvido Papo no chico E se duvido Papo no chico E se duvido 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 Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão Vá por no chão Vá por no chão Esse drop tá foda, bora, deixa rolar Vá pro no chão, vá pro no chão vai deslizar Vá pro no chão Esse drop Vá pro no chão E se duvido Babo no chico E se duvido Babo no chico Evidrop, tá fuda Bora deixar rolar Babo no chão Babo no chão, vai desrezar Babo no chão Babo no chão, vai desrezar Babo no chão, Babo no chão vai desrezar Babo no chico E evidrop Babo no chico Esse drop tá foda, ora deixa rolar Vagoo no chão, vá em podia desvistar Vagü no chão, vá pro no chão vai desensar Vagü no chão Ei se eu te cometer Vagü no chão Esse trompeta afunda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar É o trompeta afunda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão vai deslizar Esse drop tá foda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai desvessar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixa rolar Esse drop tá foda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai desvessar Vá por no chão, vá por no chão, vai desvessar Vá por no chão, vá por no chão, vai desvessar A CIDADE NO BRASIL F-drop tá funda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão vai desresar Vá por no chão, vá por no chão vai desresar Vá por no chão, vá por no chão vai desresar Vá por no chão, vá por no chão Vá por no chão, vá por no chão vai desresar Vá pulo no chão, vá pulo no chão, vai dizer só Vá pulo no chão Enfim do chão Vá pulo no chão Enfim do chão Vá pulo no chão Enfim do 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 chão Pag um no chão Esse drop da foda Bora deixar rolar Pag um no chão, vag um no chão Vai desvistar Pag um no chão, vag um no chão Vai desvistar Pag um no chão Se inscreva no canal. 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 E... 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 Esse drop tá foda, bora deixa rolar Vacu no chão, vacu no chão vai desvessar Vacu no chão Esse drop tá foda, vacu no chão Esse drop tá foda, bora deixa rolar Vacu no chão, vacu no chão vai desvessar 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 Esse drop tá foda, vacu no chão vai desvessar Vacu no chão, vacu no chão vai desvessar F-drop, confunda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Esse drop tá foda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixa rolar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vá desrezar 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 Eu vi troca e confunda Bora deixar rolar Vá por no chão Vá por no chão Vai desressar Vá por no chão Vá por no chão Vai desressar Vá por no chão Vá por no chão Vai desressar Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai desvessar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixar rolar Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai desvessar Vá por no chão, vá por no chão, vai desvessar Vá por no chão, vá por no chão, vai desvessar Vapu noche Esse é tudo Vapu noche Esse é tudo Vapu noche Esse é tudo Vapu noche Vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vá por no chão, vá por no chão, vai desrezar Vá por no chão, 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 Vá porr no chão Vá porr no chão Vai deslizar Esse dürfen E não me inventaria Bello W nutrieste Se tudoім Bello Wili Bello Wili F-Drop da Funda, Bora deixa rolar Vá por no chão, vá por no chão Vai desrezar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vá deslizar Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá deslizar Vá por no chão, vá deslizar Vá por no chão, vá deslizar Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão Esse drop tá foda, bora deixar rolar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar Vá por no chão, vá por no chão, vai deslizar E se duvido 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 E se duvido